Mais do que uma simples caminhada, foi e é a integração e coesão social. Há 24 horas da celebração do Natal, a família do Zango deu o passo de largada para o denominado grupo de caminhada desta parcela da cidade capital onglana. Com um número de participantes inicialmente aceitável, os membros foram crescendo timidamente e após os exercícios de alongamentos, partiram em busca da harmonia e bem-estar, pois quem caminha promove automaticamente saúde. Está a ser benéfico para mim e para os meus colegas também, porque é algo bom para a saúde, para nós, porém tem pessoas que não dão importância para a corrida, mas é muito bom. Experiência super, é algo que nunca tinha participado antes, mas agora estou a gostar muito da experiência. Aproveitamos esse momento para convidar todos os moradores do Zango, Zango 1, Zango 2, Zango 3, Zango 4, a fazerem-se presente a esta grande atividade. Num percurso de 3 quilómetros, alguns mostraram resistência, outros nem tanto. Como queremos viver muito tempo e com os vizinhos, então trouxemos essa atividade para aqui. Eu tenho essa atividade como um valor sem tamanho. A causa é boa, é benéfica, faz bem a saúde e vamos fazer manutenção da nossa saúde, toda a gente. Os moradores da Centralidade louvaram a iniciativa, ao mesmo tempo valorizando a prática desportiva por intermédio da caminhada e convidaram os demais moradores a participarem da atividade todos os sábados. A ideia é muito louvável, isso ajuda o pessoal a interagir mais e ganhar o hábito social. Uma caminhada em grupo tem a interação, ganha a lavagem das arterias sanguíneas, isso faz muito bem a saúde. Estamos a convidar os mais velhos a olhar a caminhada inclusiva, é para todos. Crianças, jovens, adolescentes, senhoras e senhores idosos, aqueles que têm uma receita médica para caminhar e não conseguem porque não tem ninguém para ajudar na caminhada, olha, nós estamos aqui. E isso para nós, ou para mim, é muito importante, saber quem é o meu vizinho, quem é o que não é, quem é o intruso. Acima de tudo disso vem a saúde. Uma vez que o quilame evoluiu para esse tipo de atividade, gostaria que essa atividade continuasse mais vezes. Para as pessoas que ficaram em casa e não quiseram aproveitar a corrida, a caminhada, um conselho que venham caminhar faz bem a saúde para vocês. Por seu turno, Sérgio Conceição, a par de engrandecer a atividade, chamou atenção ao grande propósito deste projeto. O que me chamou mais a atenção da organização é que eles estão preocupados com os aposentados. Este apelo, para mim, chamou bastante a atenção e também aqueles que têm receita médica, que tiveram qualquer patologia, uma doença como trombose, aqui também eles têm este atendimento. Os professores que estão aqui são bons professores, são professores consagrados também já no nosso mercado e creio eu que as pessoas que estão nos vendo agora, nós fazemos o convite, venham. Venham fazer parte deste grande projeto que é a caminhada do Zango 5000. Moradores da centralidade do Zango 8000, dando o pontapé de saída este sábado do grupo de caminhada daquela centralidade. Segundo a organização, o evento decorrerá todos os sábados a partir das 7 da manhã. TV Belas, juntos criamos a nossa história.